Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre das seis e meia às seis e meia, logo às sete horas, logo depois do radar. Então, aqui vocês recebem informações sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário e direito de família. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa. E você pode ter todos os esclarecimentos que você precisa, pode perguntar, ter alguma dúvida, alguma pergunta sobre algum processo, alguma coisa que interesse a cada uma das áreas que nós tratamos aqui no programa, sempre através desses endereços que nós colocamos aí na tela. Vocês podem ligar para o 3230 1530, que é o nosso telefone, usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Pode usar o nosso WhatsApp também, que é 98451-6352. Ou então, se preferirem, podem usar a nossa página no Facebook. E a nossa página é a página do Consumidor em Pauta. Vocês podem entrar lá e mandar a pergunta que vocês quiserem. Está bem? Cada dia a gente trata de um assunto. Então, naquele dia a gente responde as perguntas que vocês mandam sobre o assunto do dia. Como, por exemplo, hoje, que é quinta-feira, nós vamos tratar de direito de família. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui comigo, depois de um certo tempo, fazia tempo que ela não aparecia aqui, a doutora Cristiana Gomes Ferreira. Boa noite, doutora Cristiana, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem? Um prazer estar aqui, primeiro programa do ano que eu participo. É, viemos. Fazia tempo que nós vinha, né, doutora Cristiana? Fazia um tempinho já, desde o ano passado. É que as coisas vão fazendo com que a gente se ocupe de uma maneira tal e que, às vezes, nem possa cumprir todas as coisas que a gente tem que fazer. É verdade, é verdade. O ano começa agora, como dizem depois do carnaval, inclusive, né? Mas esse ano é mais complicado. Esse ano está complicado, a gente estava conversando aqui em virtude do... Depois do carnaval tem a Páscoa, depois tem a... Tem a Copa, depois tem a eleição e depois tem o Natal. É verdade. Então já terminou o ano. O ano está lotado já, mas... É uma coisa incrível. Mas bastante trabalho em vista aí para todo mundo, né? Que coisa boa. Bom é quando tem bastante trabalho que a gente pode se ocupar bastante e tem tempo para tudo. É verdade. Doutora Cristiana, vamos às perguntas, então, sobre direito de família. A primeira pergunta é do Matheus. Ele veio... Ela vem de Vacaria, que é onde ele mora. O Matheus conta o seguinte. A mãe dele herdou 15 hectares de campo antes de casar, em decorrência do falecimento do pai dela. Foi uma herança. Ele quer saber se caso ela venha a falecer, o pai dele, claro que é o esposo dela, teria direito a essa área. Boa noite, Matheus. Bem, a tua pergunta foi bem objetiva, né? Com relação à herança. Se ele herdaria alguma fração desse bem que a sua mãe herdou do seu pai, do teu avô. De fato, sim, eles são, independentemente de eles serem casados ou unidos estavelmente, né? Viver em união estável, ele vai herdar. Se eles se divorciassem, se separassem, ele não herdaria por ser um bem particular dela, por ela ter herdado. Não se comunicaria. Mas na herança, as regrinhas são diferentes. Então, quando do falecimento, se ela vier a faltar antes dele, sim, ele vai ter direito, vai concorrer contigo, né? Com os teus irmãos, eventualmente que tu tenhas, a esse bem, a esse patrimônio que ela herdou do pai dela. Não sabia, isso é interessante, porque há uma diferença, né? Sim. Entre o casamento e a separação. As regras de partilha no divórcio, na dissolução de união estável, são umas. E na herança, na sucessão, as regras são diferentes. Hoje, elas são equiparadas ao cônjuge e ao companheiro, porque ainda havia mais uma diferença, né? Se o casal fosse casado, as regras para a sucessão eram umas, e se fossem conviventes, as regras eram outras. Hoje, o entendimento está unificado, pelo menos a gente vê menos confusão agora, no momento de esclarecer as dúvidas. Tá certo. Então, tá bom, Matheus, é isso aí, tá bem? Qualquer dúvida, entre em contato conosco novamente. A dona Vera Lúcia mora na cidade de São Leopoldo. Ela é divorciada, tem um filho de cinco anos. Quando ela, ela conta que quando me separei, no processo, ficou acertado que a guarda da criança seria compartilhada. Mas agora, meu ex-marido não quer mais compartilhar a guarda do filho. E ela quer saber o que ela pode fazer, doutora Cristiana. Boa noite, Vera Lúcia. Olha, esse tema, ele é bem complexo, né? Porque a gente refoge, muitas vezes, um pouquinho daquilo que o judiciário pode solucionar. Porque é uma questão bem subjetiva, bem prática, daquilo que vocês vêm fazendo na prática com a guarda compartilhada. A forma como vocês vêm exercendo a guarda compartilhada, que ele agora parece estar se opondo ao exercício da coparentalidade. Que seria a parentalidade exercida pelos dois na mesma intensidade. Daria, sim, evidentemente, para se buscar o judiciário, a tutela judicial. O que seria viável aí? O pedido de uma multa por descumprimento daquilo que está no acordo ou na decisão. Algumas medidas coercitivas que o juiz pode tomar, além da multa. Ele pode impor algumas penalidades aí a esse genitor que estaria descumprindo esse acordo. E algo que parece ser bem interessante, né? Nessa nossa nova cultura aí de paz, que o novo CPC, o novo Código de Processo introduziu, principalmente, seria a designação de uma sessão de mediação de conflitos familiares. Para que vocês consigam, e principalmente ele, se conscientize sobre a importância da guarda compartilhada e de como exercê-la na prática. Como vai ser essa divisão equilibrada do período entre vocês? A forma como vocês vão participar ativamente da rotina? Porque é uma coisa muito bonita na teoria, só que na prática, sim. Os casais, de fato, enfrentam problemas de comunicação, problemas no dia a dia, na rotina da guarda compartilhada. Então, eu sugeriria, inicialmente, uma tentativa através da mediação de conflitos. Pode ser de forma privada, procurando um profissional que vocês confiem. Ou mesmo, na esfera judicial, pleiteando aí uma audiência de mediação, uma sessão de mediação. E se tudo isso for frustrado, daí sim buscar medidas judiciais, medidas coercitivas, punitivas, que o magistrado pode tomar para colocar isso na prática. Na realidade, não é assim tão simples quanto talvez o marido esteja querendo fazer. Eu não quero mais compartilhar a guarda. Sim, imagina. Não é assim tão simples. Não, não, teria que ser tudo discutido judicialmente, através de uma ação judicial. Ele teria que fundamentar por que não estaria mais sendo de interesse a guarda compartilhada. E outra, se ele não tem interesse em exercer a guarda compartilhada e a Vera Lúcia tem aptidão para exercê-la, se estaria aí numa situação até de verificar quem vai exercer a guarda unilateral, com quem essa criança tem uma maior referência e algumas questões que têm que ser analisadas de uma forma bem profunda no processo. A dona Salete mora na cidade de Alvorada. Ela conta que ela é casada e tem um filho com outro homem registrado em nome do esposo dela. Quando ela casou, ela já estava grávida. Então, talvez por isso tenha registrado a criança o nome do marido. O pai verdadeiro não quis registrar a criança, pois disse que não é o pai. Ele tem alguma obrigação com o filho e ela quer saber o que ela deve fazer. Boa noite, Salete. Essa questão, ela é bem recorrente, aparece muito na... Eu me deparo muito com isso na prática, né? De crianças registradas pelo padrasto, por outra pessoa, enquanto que o pai biológico não o quis fazer ou na época não pôde e hoje não se tem mais contato com ele. Olha, haveria duas alternativas hoje pela jurisprudência contemporânea do direito de família. A primeira seria buscar uma ação anulatória de paternidade, uma vez que já houve o registro. Teria que se ver também se o teu filho tem um vínculo sócio-afetivo com esse padrasto, com o teu ex-marido. Eu não sei se é ex ou atual marido, atual esposo, tu disseste, né, Machado? Ver qual o nível de vínculo que eles têm, se eles têm uma relação tal como se pai e filho efetivamente fossem, né? Se eles são pai e filho, ainda que afetivo. Se eles não possuem esse nível de vínculo, se daria para fazer, sim, uma anulatória de paternidade com relação a esse genitor, né? Não havendo vínculo biológico, não havendo vínculo sócio-afetivo, o STF inclusive tem entendido que não é necessário comprovar o erro na época, que ele não teria registrado ainda que conscientemente que poderia ser anulado isso, é uma discussão. Outra alternativa seria buscar o reconhecimento da multiparentalidade. Poderiam os dois coexistir na certidão de nascimento dele como dois genitores. Se teria, evidentemente, que entrar com uma ação judicial, né, de investigação de paternidade, para que esse genitor biológico o reconheça espontaneamente ou que o juiz determine, oficie lá o cartório de registro civil para assentar na certidão de nascimento o nome do teu esposo, padrasto dessa criança. Então, algumas coisinhas teriam que ser melhor analisadas, mas uma resposta pronta é isso. Existe a alternativa de fazer essa substituição, eventualmente, né, tem jurisprudência, tem decisões neste sentido e também buscar o reconhecimento da multiparentalidade, que é uma, é um entendimento bem moderno aí do direito de família contemporâneo, tivemos recentes decisões nos tribunais aí no STF, daria para também se buscar essa solução. De repente, essa criança tem muito mais afeto ao pai com o qual ela vive? E nenhum afeto com o pai legítimo, né, o pai no caso do pai que pesa. Tem que analisar essas questões, porque pai é quem cria, né, não é quem põe no mundo essa chavão clássico e que é muito verdadeira. É clássico, é um chavão, mas é verdadeira. Exatamente. O geraldo aqui de Porto Alegre, ele disse que o tio dele faleceu e tinha uma causa trabalhista. O primo dele ficou responsável e a ação será paga em breve. Minha dúvida é como é feita a partilha dessa ação. Meu tio era solteiro e tinha três irmãos, todos falecidos. Meu primo disse que será dividido com os filhos dos irmãos do meu tio e cônjuges. Na minha opinião, o certo seria dividido em três partes, que são referentes aos irmãos do meu tio. Gostaria de saber como fica a questão? Pergunta o geraldo. Bem, Geraldo, a tua resposta, ela tem um... Ela está prevista de uma forma bem específica na lei, inclusive, tá? Primeiro, os cônjuges desses filhos não vão herdar, a não ser que tenham o regime da comunhão universal de bens, mas vão ficar com a mesma cota, parte lá do irmão. Como os irmãos são falecidos, todos os irmãos e os filhos estão vivos, os filhos dos irmãos, eles não herdam... O Código Civil dispõe que eles herdam por cabeça, significa a divisão vai ser feita, por exemplo, em dez, em cinco, não para cada irmão falecido, de modo que os filhos deles herdem na mesma proporção daquilo que o pai receberia. Não é isso. Digamos, se são, total, 15 filhos desses irmãos que faleceram, né? São 15 herdeiros, vai ser dividido por 15. Porque na lei diz que quando a herança ocorre por parte dos filhos dos irmãos, eles vão herdar individualmente. Então, a tua resposta, a tua pergunta é muito comum e é assim que é feita, um pouquinho diferente do que tu imaginaste, talvez. A dona Flávia, ela mora em Caxias do Sul. Ela diz que é uma mulher solteira e não tem filhos. Ela tem pai vivo e uma irmã que é casada e tem três filhos. Em caso de meu falecimento, pergunta a dona Flávia, quem herda meus bens imóveis? Boa noite, Flávia. Hoje, no atual cenário, quem herda é o teu pai, que é o teu herdeiro necessário. Na falta dele, a tua irmã vai herdar, os colaterais vêm a herdar. Hoje, tu poderias, e sempre, qualquer pessoa que tem herdeiros necessários, como o pai da Flávia, por exemplo, a Flávia pode dispor de até metade do patrimônio dela para quem ela quiser. Então, tu até, se quiseres doar para outra pessoa metade do teu patrimônio, isso pode ser feito. Inclusive, prevendo que se, quando do falecimento, ela não tiver mais herdeiros necessários, ou seja, se o pai não estiver vivo, ela pode doar para quem ela quiser. Não necessariamente a irmã vai ficar com tudo. Porque a irmã não é uma herdeira necessária, como o pai, como o cônjuge, como os filhos. É uma outra categoria de herdeiro, digamos assim, são os herdeiros colaterais. Então, resposta objetiva, hoje o teu pai seria teu herdeiro universal, na falta dele, pela lei, a tua irmã. Dá para dispor de uma forma diferente em testamento. Mas ela teria que fazer um testamento em vida ainda para deixar... Sim, sim, teria que fazer um testamento se ela quiser dispor de uma forma diferente essa divisão. Tá certo. O Wilson, que interessante isso aqui, o Wilson, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele quer se divorciar, mas ele não tem como viajar até Pernambuco, que foi o estado onde ele casou. Ele casou em Pernambuco e depois veio morar em Porto Alegre, quando se separou. Como devo agir para poder me divorciar sem comparecer ao cartório de lá? Pode? É possível, né? Primeiro, se o Wilson não quer ir até Pernambuco ou não pode ir, a gente pode conversar, alguém pode viajar, que é uma delícia, né, Pernambuco? É verdade. Mas brincadeiras à parte, Wilson, teríamos que ver primeiro se o divórcio é consensual e se vocês não têm filhos. Não tendo filhos e sendo de comum acordo, é possível fazer por escritura pública. Daí pode ser em qualquer estado, não é necessário nem mesmo que vocês façam o divórcio no estado, na cidade em que se casaram, tá bem? Agora, se vocês não têm mais contato, se o interesse é que seja feito o divórcio através de uma ação judicial, a competência para essa ação é no último domicílio de vocês, onde vocês moravam quando vocês se separaram, se foi aqui em Porto Alegre, se foi em Pernambuco, daí a ação vai ter que tramitar lá. Mas não é necessário, eventualmente, que tu vá até lá, pode o teu advogado te representar, tendo poderes para conciliar, tu não terás que ir pessoalmente até lá para nenhum ato, a princípio, tá comprovando, né, tua impossibilidade ou carência de recursos financeiros para ir, né, porque não é barato, né, todo mundo sabe. Então, teria que analisar um pouco melhor qual o cenário, se é consensual, se é litigioso e qual foi o lugar que vocês moravam quando vocês se separaram. Essa é competência para o divórcio, para ação de divórcio. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e estou conversando hoje com a doutora Cristiana Gomes Ferreira, que é advogada especialista em direito de família e vocês mandem as perguntas para cá que a gente vai respondendo sempre sobre o assunto durante o programa. As perguntas sobre outros assuntos a gente atende nos dias dos programas em si, tá bom? Bom, doutora Cristiana, a Elaine mora em Canoas, ela é viúva e tem uma casa adquirida durante o casamento dela. Agora faz dois anos que ela mora com outra pessoa e gostaria de saber se essa outra pessoa tem direito a esse imóvel. Boa noite, Elaine. Então, pelo que eu entendo, tu tens uma união estável hoje com outra pessoa. Se vocês vierem a se separar, a dissolver essa união estável, essa pessoa não tem direitos patrimoniais sobre esse teu bem anterior à união estável, né? Ele teria sido adquirido antes da união estável ser constituída, inclusive em virtude da tua herança no inventário do teu ex-marido. Mas se tu vieres a faltar antes dessa pessoa, ela tem direito, sim, de herança, tem direito sucessório sobre uma parte desse bem, não sei se tu é, se tem filhos, né? Como é que é a tua estrutura familiar? Mas ela tem aquela dissociação que a gente estava fazendo, para quem viu o começo do programa, né? Que uma regra é aquela que vai incidir no momento do divórcio, da dissolução da união estável e outras serão as regras que vão se aplicar lá na constância do inventário no momento da sucessão. Então, tem que ficar claro que as regras mudam. Em vida, ele não tem direito a esse bem, tá? Se vocês verem a se separar. Interessante isso, né? Ele só vai ter se ela morrer. Se morrer, sim. Hoje, pela lei, pelo que eu entendo, sim. Pelo relato dela. Então, como eu acho que o companheiro dela não está querendo que ela morra, ele vai ter que ficar na casa lá e a casa vai ser dela sempre. Ah, uma coisa importante, está fazendo um adendo, Machado. Se vocês moram nesse imóvel e ele é teu único bem imóvel, né? Que teu único bem imóvel a ser inventariado, ele vai ter direito de ficar morando nesse imóvel até ele falecer, que é o direito real de habitação. E não interessa que ele não tenha direitos patrimoniais sobre esse bem, tá? E uma coisa também é dissociada da outra. Mesmo que ela tenha filhos e coisas. Mesmo que tenha filhos, ninguém tirará ele desse imóvel, pode ser feito inventário, partilhado o imóvel, mas ele vai continuar tendo o direito de lá residir até via falecer. Se ele não constituir uma outra união, porque daí ele perde o direito de exercer o direito real de habitação. Outra coisa que a gente também já está agregando aqui, se ele casar de novo, ele perde o direito. Perde o direito real de habitação sobre esse imóvel. Tá bom. Bom, o senhor Gervásio, ele mora nas cidades de Nova Prata. Ele quer saber o seguinte, num divórcio, os alimentos, ele coloca entre parentes, pensão, serão devidos somente para filhos menores ou o cônjuge terá direito caso não trabalhe ou seja doente. Boa noite, Gervásio. Gervásio, isso vai depender muito do caso concreto, todo o contexto, o cenário de possibilidades de quem paga pensão, as necessidades, principalmente de quem pleiteia os alimentos terão que ser analisados. Se a tua esposa é esposa, companheira, ela não trabalha, ela depende de ti financeiramente e a tua renda, comportar o pagamento de pensão a ela e aos filhos, porque primeiro se preserva o direito dos filhos, sim, tu terás, provavelmente será fixada uma pensão não só para os filhos, mas como para ela. A regra é, se o companheiro, se o cônjuge trabalha, é laboralmente ativo, não haverá pagamento de pensão. Agora, se houve um vínculo de dependência que foi criado na constância do relacionamento, no seio da união, daí provavelmente, se essa pessoa pedir, vai ter uma pensão de alimentos fixada temporariamente, até que a pessoa se reestruture financeiramente, volte ao mercado de trabalho. Então, por isso que tem que ser analisado tudo isso de uma forma bem pormenorizada, para poder te responder isso com maior precisão. Às vezes, uma pessoa nova, uma mulher nova, estou falando aqui no caso porque é o Gervais que pergunta, uma esposa nova, nunca trabalhou, de repente se vê assim separada e vai ter que procurar um emprego. Então, ela tem, o marido teria obrigação, não sei se obrigação, de dar uma pensão a ela até que ela consiga entrar. Até que ela consiga se reorganizar profissionalmente. Isso é muito comum, né? As mulheres, cada vez menos comum, mas muitas mulheres ainda hoje se afastam do mercado de trabalho quando do nascimento dos filhos, depois levam naturalmente um tempo para voltar ou acabam não retornando. Então, isso vai depender muito da forma como o casal combinou também na época, né? Quem trabalharia, quem pararia de trabalhar. Tem muitas mulheres também pagando pensão para os homens que assumem a paternidade de forma exclusiva. É mais incomum do que o contrário, né? Mas, claro que existe, o planejamento familiar ali depende das vontades e aptidões do casal. Tá certo. O Leandro mora aqui em Porto Alegre. Então, o Leandro conta uma história bem interessante. Logo que ele nasceu, os pais dele entregaram, ele, no caso, o Leandro, para a adoção. Fui adotado por uma família maravilhosa, são meus verdadeiros pais e irmãos. Ele era pequenininho, certo, né? Foi criado por essa família. Agora ele está com 19 anos. Tenho desejo de saber quem são meus pais legítimos, mas não quero magoar quem me criou com tanto amor e dedicação. Existe alguma maneira de saber quem são meus pais sem que a minha atual família fique sabendo? Boa noite, Leandro. Existe a possibilidade, sim, de ingressar com uma ação investigatória de paternidade, esclarecendo que o interesse é não no intuito de que haja o registro desse pai, mas sim na busca, na concreção do teu direito fundamental de saber quem é o teu pai, né? Todo mundo tem o direito de saber quais são as suas raízes biológicas, é um direito teu de personalidade, inclusive, isso, tá? Agora, eu não sei se tu terias alguma hipótese, né? O nome desses possíveis pais, o endereço, algumas informações teriam que ser trazidas, né, ao processo para que se possa citá-los. Claro. Então, do contrário... E não pode procurar alguém aleatoriamente? É, teria que ter pelo menos alguma hipótese para que se possa confirmá-la ou não, né? Então, tu sendo maior de idade, poderia entrar com esse processo de investigação de paternidade, poderia fazer um pedido, né? A ação já tramita em segredo de justiça, mas daqui a pouco justificando o desinteresse em trazer os pais biológicos, uma vez que... Adotivos, uma vez que o interesse é puramente, não vai repercutir no cartório, né? Em aspectos de registro civil, enfim, que é mais para que tu consigas concretizar o teu direito fundamental de busca da realidade biológica. Doutora Cristiana Gomes Ferreira, tive o prazer muito grande de conversar com a senhora aqui sobre direito de família, que é um assunto sempre tão importante, porque envolve a todos nós, né? Com certeza. Direito de família... Família quem não tem. Quem não tem, né? Muito obrigado, doutora Cristiana. Volte sempre aqui, que o ano de 2018 seja pródigo, mas que a senhora também não nos deixe muito tempo sem a sua presença. Com certeza, não estarei presente, sim, na frequência de sempre. Está ok, muito obrigado. Obrigada. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira, a partir das 18h30, estarei aqui falando de direito previdenciário, comigo estará o doutor Dirceu Roque Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.